Defesa ou ataque? Onde é que o Chelsea precisa de reforços nessa janela de transferências? Vem comigo! Se você está assistindo esse programa, eu deduzo que você gosta do Chelsea, então eu tenho que te apresentar o Bluecast, o podcast do Chelsea Brasil, que a cada 15 dias entra no ar, invadindo o seu sistema auricular para falar tudo sobre o Chelsea. Estou eu, está o Lucas Sanches, está o Rafael França, está o Lucas Jensen, tem muita gente lá participando, produzindo esse conteúdo para você. No último programa, nós elegemos os melhores e os piores da década do Chelsea, de 2010 até 2019. O link está aqui no post, vai lá. O Chelsea está em quarto lugar na Premier League. Podia ser melhor? Podia. Mas também podia ser muito pior, levando em consideração que o Chelsea não pôde contratar no começo da temporada. O trabalho feito por Frank Lampard até então é praticamente impecável. Lógico, existem erros que devem ser corrigidos, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas no todo, está legal. Na linha de frente, nós temos, pelos lados do campo, o Willian, que está fazendo uma das melhores das suas temporadas pelo Chelsea. A gente tem o Pulisicic, que chegou agora, está se adaptando, mas quando entra, entra bem. A gente tem o Maison Malt, que teoricamente ia funcionar mais no meio campo, e embora tenha sido utilizado assim no último jogo contra o Burnley, ele vem jogando como ponta esquerda, vinha jogando como ponta esquerda no time do Frank Lampard. A gente também tem o Hudson Odoi, que está voltando de lesão, ainda é uma promessa, mas é uma promessa com grande potencial. E além deles, a gente ainda tem o Pedro, que não está sendo utilizado, é possível que saia ainda nessa janela de transferências, mas foi útil quando o Chelsea precisou dele, embora não tenha precisado tanto nessa temporada. Por isso eu pergunto, será que o Chelsea mesmo precisa de um jogador para o lugar do Pedro? Como vem citando o Mertens, por exemplo, um jogador com mais de 30 anos, para ficar na reserva, sem nunca ser utilizado, não é melhor dar esse espaço para os jovens? E no comando de ataque do Chelsea, está o cara que acabou com a maldição da camisa 9. Tame Abram é um dos artilheiros da competição e, além disso, ele vem apresentando um futebol tão bom que faz com que essa posição no Chelsea seja um dos problemas quando a gente pensa na composição e profundidade de elenco. Ele está jogando num nível técnico muito acima de Jihui Batshuayi, que são os seus reservas. Se o Chelsea precisar investir em uma posição, seria nessa. Não para fazer sombra ou tirar a posição de titular de Tame Abram, mas sim para ter alguém, caso precise. Como, por exemplo, o Tottenham, que acabou perdendo o Harry Kane e não tem ninguém para colocar no seu lugar. Vamos imaginar um mundo em que aconteça um desastre e o Tame Abram fica de fora apenas no mês de fevereiro da Premier League. A gente teria que contar ou com o Batshuayi ou com o Jihui e isso não daria certo. Analisando friamente, parece que a zaga do Chelsea é o setor que mais precisa de reforços. Tendo um meio campo bem consolidado, os pontas jogando bem. Ali o centroavante a gente tem qualidade, embora não tenha quantidade. Mas na zaga, acredito que o problema não está nos jogadores, nas peças, mas sim no sistema defensivo. A gente tem Zuma, que é o zagueiro que mais participou de jogos pelo Chelsea nessa temporada, que está melhorando o seu futebol, principalmente com a volta do Rudiger, que ficou um bom tempo machucado. O Tomori, que é uma promessa incrível. O Christensen, que se mostra útil quando entra em campo e está ganhando a confiança do Frank Lampard. Eu acredito que ele vai continuar no elenco e vai ser jogador do Chelsea por muito tempo e ser um jogador útil dentro do Esquadrão Blue. Na lateral direita a gente tem o Rhys James e o Aspilicueta. Na lateral esquerda, que é um grande problema, a gente tem o Emerson Palmieri e o Marcos Alonso. Atualmente a gente está preferindo jogar o esquema do Frank Lampard com o Aspilicueta jogando na esquerda, como ele jogou durante boa parte da sua carreira no Chelsea, e o Rhys James pela direita. O Chelsea, nesse período, ele atuou em diversos sistemas defensivos. Com marcação alta, com marcação baixa, fazendo pressão alta, esperando o time adversário chegar. Jogou com quatro zagueiros, jogou com três zagueiros. E até agora a gente não conseguiu encontrar um jeito de blindar a defesa do Chelsea para que o Kepa pare de tomar gols. Até agora a gente conseguiu apenas cinco clean sheets. Mas se você pensar que o Leicester, que é o segundo colocado, conseguiu oito ao lado do Liverpool, não é tanta diferença assim, são apenas três jogos. O Chelsea, ele sim, toma muitos gols. O Liverpool tomou apenas 14 na competição. O Leicester, um pouco mais de 20, o Chelsea sofreu 29. A única coisa que eu não entendo são as pessoas que falam que o Marcos Alonso não pode jogar de lateral esquerdo porque ele tem características de ala, mas eles defendem o Kanté jogando de meio campista e não de primeiro volante porque ele é mais completo. Kanté de primeiro volante, inclusive, resolveria boa parte dos problemas do Chelsea, mas isso não vai acontecer. Agora, se o Chelsea está utilizando o Aspilicueta como um lateral esquerdo, significa que os dois laterais esquerdos do elenco não servem nesse sistema tático ou na ideia de jogo que o Frank Lampard está tentando implementar. Isso significa, sim, que o Chelsea precisa buscar um lateral esquerdo ou um lateral direito para fixar o Aspilicueta como lateral esquerdo de vez, a não ser que ele considere que Marcos Alonso ou Emerson Palmieri possam ser os laterais esquerdos reservas do time do Chelsea. Então, eu contrataria um lateral esquerdo, porque o Aspilicueta, sendo utilizado por ali, quer dizer que os laterais que estão no elenco do Chelsea não servem para o estilo de jogo do Frank Lampard. E na frente, eu traria um centroavante que fosse reserva para o Batshuayi, que seria caro e seria complicado de trazer, porque vai precisar trazer um cara à reserva, e esse cara à reserva provavelmente não seria tão melhor assim do que o Batshuayi. Talvez seja mais interessante investir em um ponta que pode atuar por ali, como o Zaha, por exemplo. Mas se eu precisasse optar entre um jogador para a linha defensiva e um atacante, certamente iria para o lateral esquerdo, que é o ponto que o Chelsea mais precisa nesse momento. E você, qual jogador você traria para o Chelsea, atacante ou zagueiro? Ou os dois? Deixa aqui embaixo nos comentários e não se esquece, dá o joinha, se inscreve no canal e ativa a sinetinha para não perder nenhum conteúdo no canal do YouTube do Chelsea Brasil. Até o próximo Boletim Blue!